O prefeito de Criciúma, Márcio Burigo, confirmou a exoneração dos dois funcionários que foram presos esta semana. Ele deixou claro que outros servidores poderão ser afastados para dar sequência à investigação. Exonera, eles vão se defender e no momento se mostrarem para nós e ao povo de Criciúma que eles não têm nada a ver com isso, retornam às suas atividades normalmente no Paço Municipal. A suspeita é de fraudes em licitações públicas. Uma manipulação de resultados teria sido feita para beneficiar alguns empresários. Um dos servidores atuava na autarquia de trânsito do município, já o outro na fundação do meio ambiente. Os nomes e os cargos que eles ocupavam não foram divulgados, mas a investigação da promotoria de justiça revelou que eles tinham livre acesso aos órgãos públicos. Márcio comentou também um momento complicado para os demais funcionários da prefeitura. As pessoas estão surpresas, algumas estão amedrontadas por estarem em setores onde houveram essas prisões, houveram os encaminhamentos de busca e apreensão de documentos, enfim, isso causa uma certa apreensão nas pessoas. Nós vamos agora muito propor uma agenda positiva para a semana, para que as pessoas retomem as suas atividades normais e quem não deve, não deve temer absolutamente nada. A investigação, que começou em maio, deve continuar para identificar o possível envolvimento de outros servidores. Obrigado. Obrigado. Obrigado.